Matheus, Cassiano e colegas, boa noite. Boa noite, Matheus, super educado. Cassiano, você já chegou a analisar a Raia Drogazil? Já cheguei a analisar a Raia Drogazil, só não lembro quando. Estou até procurando aqui para ver se eu consigo encontrar, mas eu acho que faz algum tempo. Mas acho que já, mas agora já não sei. Não estou encontrando aqui, não. É possível que sim, é possível que não, agora já não sei. Estou perdido, não saberia dizer. Tem que procurar no canal, tá? Para procurar no canal, no canal ali tem como procurar direto dentro do canal. Mas se você não consegue, no YouTube, se você digitar lá a visão do estrategista e o ticker, o código da Raia Drogazil, você vai encontrar se tiver. Agora eu honestamente não sei se eu já analisei. Ele continua, tem algum comentário sobre o ativo? Um abraço, um grande abraço. Então, não é sobre o ativo que eu tenho comentário, é sobre o setor como um todo, tá? Deixa eu só dar um coelho de água aqui. No caso do setor de varejo farmacêutico, a gente tem uma dinâmica de negócio ali que não é que eu acho mais agradável. É varejo, então você trabalha... É varejo e é bem competitivo, certo? Então você trabalha com margem muito apertada. De modo que qualquer oscilação ali, mais ou menos positiva, acaba causando redução de margem, possivelmente prejuízo e por aí vai. Então assim, não é uma coisa que tem uma estabilidade muito tênue ali do positivo para o negativo. Isso me incomoda. Segundo ponto, é extremamente competitivo e não tem muito como se distanciar do competidor do lado, certo? Você basicamente tem uma dinâmica onde as operações estão muito encostadas umas às outras e eles começam a crescer lojas e depuram as que não funcionam. E cresce loja e depuram as que não funcionam. E cresce loja e depuram as que não funcionam. E um fica esbarrando no outro e vendo o que funciona e o que não funciona. Aqui do lado de casa tem uma droga raia do lado da PagMenos. Uma colada com a outra. Tem uma parede separando as duas, certo? E a parede é alta para que quem vem de um lado da rua tenda a não ver que tem uma outra do outro lado e pare na primeira, certo? Então quem vem de lá acaba vendo a raia e quem vem daqui acaba vendo a PagMenos. Eu não acho que esse é o modelo de negócio mais interessante, certo? Ah, eventualmente eles estão fazendo uma expansão ou outra. Ah, se não me engano foi a PagMenos. Começou com o modelo de botar algum tipo de serviço médico ali dentro. Mas não médico, mas serviço de enfermagem básica. É interessante, mas uma vez que aquilo ali dá certo é que nem a parada do entrega online, do compra online. Uma vez que der certo para uma delas aquilo ali serve de modelo e logo é adaptado para todas as outras. De modo que quem chega primeiro tem um delta de ganho no momento inicial e logo acaba aquilo. Logo não vai muito para lugar nenhum. O último fator é o quê? Quando você tem queda no consumo no Brasil, quando você tem problema na economia, elas tendem a segurar mais estáveis. Por quê? Porque a última coisa que você tende a deixar de comprar é alimentação e remédio, certo? Você não vai parar de comprar remédio. Então elas têm algum nível de resistência em momentos de maior crise. Mas qual é o lance? Eu, em momentos de maior crise, eu prefiro pegar ativos que apanharam violentamente no preço ao invés de ficar com o meu preço parado lá em cima e grandes besteiras, não resolve nada ficar com o preço parado lá em cima. Eu prefiro aumentar a posição em ativos que estão derretendo do que propriamente ficar no ativo que é estável. Porque estável não me dá dinheiro. O que me dá dinheiro é evolução, é movimento no preço, certo? Estável, para mim, não estou interessado em ganhar delta dividendo eventualmente. Especialmente com a margem desse tipo de operação. Então assim, estável não me dá grana. Então eu prefiro, por exemplo, o caso da OceanPact e vir reduzindo preço médio e eventualmente dar uma paulada quando for para cima, certo? Então assim, essa proteção é interessante, certo? Para quem quer ficar estacionado? Eu não quero proteger capital, eu quero crescer capital. E se fosse proteger capital, a ideia é muito mais interessante e ainda fixa. O ponto qual é? O ponto é que nesse momento, como você não tem esse, ao mesmo tempo que você não tem essa redução de consumo de remédio, quando tem um estouro, quando a coisa melhora, quando os juros caem, ninguém fala, pô, aumentou meu salário, agora a situação acabou, os juros baixaram, eu vou tocar o dinheiro em dipirona, certo? Não é bem assim que funciona. Então, ao mesmo tempo que não tem essa redução maior, eu concedi elasticidade, certo? Eu nunca lembro o que é inelástico e o que é elástico, mas é basicamente assim, a minha redução de renda, o meu aumento de renda não afeta tanto o quanto eu vou consumir de remédio, o que afeta é a minha condição de vida, certo? De modo que quando eu tenho estouro, quando eu tenho esse momento agora de inflexão, quando começa a mirar para o positivo, ali também não vai ter um grande benefício. Por quê? Porque eu não vou comprar mais de birona, ou mais benegripe, porque eu estou com mais dinheiro sobrando, certo? O meu gasto discricionário vai tudo para roupa, viagem, alguma poupança, investimento. Não, a última coisa que vai é mais remédio, certo? Não vou ficar comprando mais remédio quando tiver mais grana. Então, assim, não sei se dá para entender, mas a dinâmica do setor como um todo não é algo que me atrai, certo? Não é algo que me chama a atenção. Então, basicamente isso.